Em Paraíso Tropical, ele é formado em hotelaria, bem-sucedido e vive um casamento estável com outro homem. E quem conversa com a gente aqui no videochat é o ator Sérgio Abreu, que interpreta o Tiago na novela. Obrigado pela participação. Imagino. Vindo aqui ao bate-papo. Obrigado, obrigado pelo convite. É sempre bom estar sabendo o que a galera está achando, o que as pessoas estão imaginando que vai acontecer. É sempre bom trocar essa ideia para sentir como é que o público está recebendo o trabalho. Já tem bastante perguntas aqui, bastante gente repetindo. A primeira pergunta é da Renatinha Freire. Ela diz o seguinte, na novela, seu personagem faz parte de um casal gay, aceito por todos, onde a homossexualidade não é questionada e o preconceito não é discutido. Você acha que incorporar um casal gay ao enredo, de forma natural, ajuda mais a derrubar o preconceito do que discuti-lo na trama? Eu acho que existem milhões de maneiras de você, de alguma forma, contribuir para discutir o preconceito e acabar com ele, que é o que eu imagino que a maioria queira. E eu acho que essa é uma maneira bacana, porque nunca foi colocada assim. E é uma forma muito diferente e eu acho que é uma forma muito bacana, porque evita caricatura, por exemplo. Você colocar o gay que tem problemas. Óbvio que isso existe, é óbvio que muita gente passa por isso. Mas a questão é que os autores escolheram abordar o tema a partir de um casal nessa situação. Quer dizer, é óbvio que se eu for imaginar a história do personagem, ele já teve a descoberta sexual dele, ele já teve... Todo mundo tem, até os héteros tem, né? Quer dizer, eu sou hétero e, na verdade, tenho muitos amigos gays e as minhas histórias de garoto descobrindo minha sexualidade são tão complicadas, entre aspas, vamos dizer, quanto os gays. Então, a questão é só que o foco dos autores já é uma outra fase da vida. Não é a adolescência ou não é aquele que não é aceito em casa. Não, os caras são casados. É uma situação da qual se parte para falar do assunto, com certeza. Eu acho que é uma das formas. Existem várias formas. E eu acho que essa é uma bela forma. Agora, a pergunta da Janaína. Ela quer saber como o público está reagindo ao personagem ser gay. Olha, super bem. Não vejo nenhum... Nunca presenciei ele em uma manifestação estranha, nada que fosse ofensivo, enfim. Eu acho que... É óbvio que sempre se corre o risco de, falando de uma coisa mais polêmica, seja ela em relação à sexualidade, a raça, a classe social, enfim. A gente sempre tem o risco de que alguém se exceda numa tomada de posição radical, uma coisa preconceituosa e tal. Mas, para mim, eu acho que também vai muito da gente. A gente também tem que parar de achar que as pessoas é que vão nos atacar de alguma forma, ou que não vão aceitar isso. Não. Parte da gente também tem uma postura legal e bacana. E se a pessoa se aproximar e quiser falar, eu só falo, ok. Qual é o problema? Por quê? Você nunca viu? Ou você acha que não existe? Ou você acha que isso é uma doença? Eu até pararia para falar, entendeu? Eu acho que a gente também tem uma grande parcela de contribuição a dar nessa história. A gente que está fazendo tem que ter consciência de que a gente está atingindo muita gente com um assunto que tem que ser colocado em pauta sempre, como vários outros que eu já citei, né? Um preconceito de raça, enfim. Mas nunca tive nenhum problema. Absolutamente. Nem contava com um bandido, inclusive, porque eu já fiz um bandido absurdo, maluco, meio pedrudom, que foi em quem eu me inspirei, assim, um pouco. E, na verdade, as pessoas não tinham nada. Eu acho que é muito da gente também. A gente tem que desmistificar a história também. Fazer e dizer isso existe, isso é parte da sociedade. É legal que esteja sendo retratado, seja de que maneira for, porque é uma forma de colocar o assunto em pauta. Agora, a pergunta da Carla Lopes, de Belo Horizonte. Como é fazer par romântico com um ator tão cobiçado como o Carlos Casagrande? Aumenta o ego, mesmo que você preferisse fazer par com a Maria Fernanda Cândido, por exemplo? Essa é boa. Eu acho que essa pergunta tinha que ser feita para os gays, na verdade, sabia? Porque, para mim, o Carlos é um grande colega de trabalho. Eu acho que, inclusive, é um dos pontos muito positivos na nossa história. A gente tem um diálogo muito tranquilo em relação às nossas cenas, a gente troca muita ideia sobre, a gente se preocupa com os detalhes, porque muitas vezes são esses detalhes que vão fazer a diferença na hora de colocar para o público esse tipo de relacionamento. um casal normal, como até uma menina já falou aí, que é... Mas, assim, é engraçado. Eu nunca tinha pensado nisso. Não tem essa vaidade. Eu acho que... O que eu quero, o que eu sempre procuro, é uma harmonia com quem está comigo em cena. É um jogo. Isso é sempre um jogo. É uma contracena, é um jogo. Então, se a outra pessoa não contra a cena, ela pode ser a pessoa mais bonita do mundo, mas enjoa, entendeu? Tem uma hora que eles falam, não dá, e não é o caso. Graças a Deus, entendeu? Que a gente tem um canal muito tranquilo de troca. Isso é o fundamental. Ele ser um cara muito cobrancado pelas mulheres, ok, eu acho que só tenta colocar mais dentro da normalidade, que a gente estava falando, de não ser uma coisa estereotipada, né? Ah, é o estranhinho. Ah, é aquele que é o patinho feio da escola, ou da faculdade, sabe assim? Foge do estereótipo total. Quer dizer, é um cara bonito, como ela mesmo disse, como sabe das mulheres, e que, como tantos outros no mundo, né? O personagem é gay, e várias outras pessoas no mundo, que são tão cobiçadas quanto ele, ou mais, são gays, né? Quer dizer, eu acho bacana por esse lado também. E a Tatiana, ela quer entender melhor o seu relacionamento com o Rodrigo. No caso, o relacionamento do Tiago, né? Você acha que ainda tem gente que não se ligou muito bem, que eles são um casal? Eu acho que as pessoas esperam, às vezes, que tudo seja dado de maneira, né? Muito exposto, quase que uma cartilhazinha, né? E é engraçado porque a gente já sabia que a homossexualidade na novela, no caso específico, os nossos personagens, o nosso relacionamento desses personagens, eles iam entrar, quer dizer, eles já são casados há seis anos quando entram na trama, ou seja, uma relação estável. Eles são independentes financeiramente, ou seja, não devem satisfação absolutamente ninguém. Quem não goste, que não se relacione, mas, enfim, né? Não existe aquela coisa da dependência de família, de pai, que aí você ainda tem que... É uma coisa meio constrangedora, né?